Olá, senhores bem-vindos, eu sou o Wack e essa série é a Avante Brasil, vamos atacar a China agora, mas primeiro eu vou fazer alguns investimentos aqui. A primeira coisa, eu vou aqui no Uruguai, eu vou inicialmente aumentar essas indústrias e eu vou criar uma indústria de roupas aqui, regular clothes, ok? E uma indústria Simchip Yard, eu acho que isso vai dar dinheiro aqui, talvez, eu torço para que sim, eu tenho 3 mil apenas, não, isso não vai dar para fazer nada, ok, era isso, a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda coisa que eu vou fazer é atacar a China, com certeza, definitivamente. Onde está a capital da China? Está aqui, vocês iam para cá, se eu vou combater aqui, se eu vou combater aqui. E o lugar que eu quero capturar primeiro é aqui, que se chama Suzou. Suzou está com... Deixa eu ver esses caras, 3-1, 30 de organização. 3-1 é bom. 3-3, menos moral, mas mais speed, é bom. Hum, reliability, esse cara aqui não é tão bom. Ok, vamos atacar a China, definitivamente, declare war. Vou chamar meus aliados, adquire state, Suzou. Eu acho que é isso, né? Só garantir que é isso mesmo. Suzou, definitivamente é isso. China, declare war, adquire state, Suzou, kawalais. Eu espero muito que o Império Russo entre na guerra. Ok, isso já vai acontecer, você venha pegar esses caras aqui. Você venha para cá. Você venha para cá, eu vou combater esses exércitos com vocês aqui. E é isso. O Uruguai não quis entrar, o Paraguai entrou, Bolívia entrou, Espanha entrou, a Bélgica entrou, a Alemanha entrou, o Império Russo entrou. Ok. Sem problemas. Sem problemas. Ah, você venha para cá, depois venha para cá. Aliança da Argentina, perfeito. Aliança da Colômbia, perfeito. Ah, eu quero dar mais uma olhada aqui. Hum, estou muito bem. Hum, Estados Unidos está bem também. Espanha. Espanha, você é neutro, você está influenciando, mas tudo bem, ok. Venezuela. Hum, aqui em whatever. Equador. Esfera, 20 pontos. Não tem ninguém mais trabalhando no Equador, então... Acho que eu não vou me preocupar com o Equador por enquanto. Você. Eu tenho que tirar a Alemanha ainda. Então isso é ok. E ok, eu quero aumentar minha relação com você. Aparentemente não vai ser agora. Aliança com o Uruguai, ok. Ok, você pegou aqui. Você pega isso aqui e eu vou combater esses caras. Ah, toda a população em Minas Gerais se torna 10% ao mais reacionário e vai perder consciência. Ah, não. 10 de liberal na Upper House, definitivamente. Você vem pegar esses caras aqui. Você tem 2 de ataque. Isso aqui são rios. Isso não é bom. Não gosto disso aqui. Não vou acreditar no poder do meu exército. Eu vou capturar isso aqui. Excelente. Ele está pegando isso aqui. Perfeito. Ah! Escalho o Ex. Ok. Você pegou isso aqui. Eu quero isso aqui. Você venha pra cá, na verdade. Captura isso aqui. De uma vez por todas. Onde? Aqui, ok. Agora, suba. Até aqui. Você está vindo pra onde? Não, não. Venha pra cá, então. Pra cá. Você pega aqui. Agora, venha pra cá. Holy crap. Quantos soldados aqui? Ok, venha pra cá. Você. Ok. Venha pra cá primeiro. Muito exército. Ok. Onde? Aqui. Venha. É. Tome aí. De volta. Onde? Aqui. Venha pra cá. Vamos esperar mais onde é. Ok. Venha pra cá. Você termina aqui. Ok. Venha pra cá. Hum... O ato de Tessália. Mais uma crise. Do lado tem... Do lado tem... Império Russo. E do outro lado a Grécia. Boa sorte pra eles. What? United Kingdom entrou do lado. Isso aí é perigoso. Eu quero dar uma olhada aqui. United Kingdom. Então, how are you? Do lado tem... Crise Relations. Definitivamente. Ok. Hum... E a França do outro. Hum... Legal. Crise mundial. I like it. Eu preciso pegar alguns caras aqui. Vocês estão vindo pra cá. Chega no dia 25. Quem que eu posso colocar na minha esfera? Hum... Argentina? United Sphere. Ok. Perfeito. E agora eu tenho que tirar... United Kingdom daqui. Você está bem. Por enquanto eu não tenho que fazer nada aqui. Hum... Bélgica. Como está você? Aqui eu ainda tenho que fazer algumas coisas. Ok. Vamos? What? Deus... Onde eu ganhei isso? Hum... Ah, você está andando nessa linha. Está ok. Aqui eu acabei de ganhar. Aqui. Você eu quero que venha pra cá agora. A China já está entregando, na verdade. Já tem um PSoftware aqui. Acho que... Estamos... Ganhando pontos rapidamente aqui. Eu não posso adicionar nenhum Wargoal. E... Eu vou esperar um pouco. Pra ver se existe algum Wargoal que eu poderia adicionar. Seria interessante pra mim. Acho que não tem. Espero que não tenhamos pegado... Empréstimos, aparentemente. Não, né? Certo? Ah, não. Destruir esses exércitos aqui. Tem a aliança do Peru. Ok? Perfeito. Ah... China? Ah... Definitivamente eu não posso. Eu vou simplesmente responder isso aqui. Em... Na verdade, eu vou esperar isso aqui acontecer. Ah... A França aceitou... A... Chris Offer. Obviamente. Eu também aceitaria. Você venha pra cá. Você termina aqui também. Ah... Na verdade, você vai ter que salvar esse cara aqui. Definitivamente. Uou! Mais uma pesquisa. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Perfeito. Agora... Nós iremos com o Exército. Definitivamente. Tática? Não. Primeiro você. Termine aqui. Ok? Venha pra cá. Onde? Aqui. Ok. Na verdade, eu gostaria que você viesse pra cá. Onde? Aqui. Vocês venham pra cá. Você venha pra cá. Pode venha... Por aqui por cima. Só quero que eles saiam dali. Saia. Ok. Ah... Não vou adicionar nenhum orgulho aqui. Apesar de eu estar surrando a China. Simplesmente aceitar isso aqui. Proceed. Perfeito. E você que está aqui. Esses 40 Exércitos... Exércitos... Tem um 41 aqui, hein? Regimentos. Tem um 40... É... 40 aqui. Eu acho que esses caras... Eu vou deixar... Aqui no meio. Vocês eu estou trazendo pra cá. Você também... Hum... Talvez você eu devesse deixar aqui também. E trazer só esses Exércitos pra cá. Se eu ativar isso aqui... Eu vou precisar... Você... Muito regimento aqui também. Whatever. Venha pra cá. Ok. Perfeito. I like it. Definitivamente. A primeira coisa que eu vou fazer... É... Eu queria fazer alguns investimentos aqui. Eu mandei abrir isso aqui. Mandei abrir isso aqui. Me mandei expandir isso aqui. Isso está ok. Além de você... Poderia fazer investimentos na Colômbia. Mas a Colômbia está tudo... Dando prejuízo. Então não. Na Bélgica talvez. Hum... Eu poderia expandir essas fábricas. Acho que eu vou abrir uma fábrica de regular quotes aqui. E... Talvez uma fábrica de steamer. Steamer Shipyard. Não. Aqui eu não posso. E aqui. Steam Shipyard. Posso. Ok. Quero essas duas fábricas aí. E... Estamos em quarto. Yay! This is good. Suzo. Eu vou... Vou... Começar expandindo isso aqui. Eu quero uma fábrica de Luxury Clothes aqui. Definitivamente. Além da fábrica de Luxury Clothes. Steam Shipyard. Definitivamente. Além da fábrica de Steam Shipyard. Eu quero... Hum... O que poderia mais ser? Luxury? Não. Machine Parts? Talvez... Stealth Factory. Este é o Factory. Mais... Mais... Mais Machine Parts. E... Isso... Mais... Wild... Shure Clothes. Ok. O que mais eu tenho aqui? Tea e Silk. Talvez mais artilharia? Hum... Estamos importando isso aqui. Automóveis? Dye Factory. Dye Factory acho que influenciaria apenas se eu fosse fazer Fabrics. Eu não vou fazer Fabrics aqui. Dúvida. Automóvel? Ah, vamos com o Automóvel. Ok. Automóvel. É isso. Tem uns 100 exércitos aqui? Ou... É porque existe... Ah, existe... Tropas... Rússes aqui. E definitivamente eu vou expandir isso aqui. E aqui também eu vou expandir. E aqui embaixo. É. Eu gostaria de expandir isso aqui. Isso eu preciso de dinheiro. Arms Organization. Isso é bom. Preciso de dinheiro. 62 mil. Mais ou menos. Oh crap. É muito dinheiro. Ok, ok. Estamos exportando Tea ainda. Só pra ter certeza. Aquele lugar ali. Que agora não é Enam. Deve ser um lugar que está tendo um monte de fábricas sendo feitas. Suzou. Eu já tenho um licor. Ok. E aqui eu tenho licor também no Mato Grosso. Ok, perfeito. Eu vou... Não. Eu vou segurar um pouco de dinheiro. Expandir as bases... Navais. E posteriormente... Além disso, eu tenho que melhorar... Posso fazer uma aliança com você? Ainda não. Melhor minha aliança. Minha relação com você. Estou em quarto. Yay! 1800. Passei a França. E a França agora já será alvo de guerra. Meu alvo de guerra. Good luck. Eu vou expandir isso aqui. E eu preciso expandir isso aqui também. Por 60 mil. Ah... United Kingdom por trás de alguma coisa ali. Que não deveria fazer. Mas ele está fazendo. Prioridade. Eu quero dar uma olhada na Argentina novamente. Friendly. Sphere. Eu quero... Decrease Opinion. USA. Perfeitamente. Além disso, Espanha. Tem alguém aqui que está me incomodando? Por enquanto, não. Poderia banir. Espera... Não. Espera um pouquinho. Venezuela. Estamos indo. Aqui na Bélgica. Eu gostaria de diminuir. Fiz a opinião da Alemanha. Procedo. Ok. A Alemanha... Em relação com vocês, está em 190. Está ok também. Preciso de 62 mil. Ok. Somos em quarto. Yay. Eu fico muito feliz com isso. Em quarto. Quarto é alguma coisa, certo? I like it. Quarto. Quarto lugar. Expandir isso aqui. Perfeito. E agora eu quero dinheiro. Para... Poderiam voltar a taxar bastante esses caras. Seria legal. Vou taxar em 88 aqui. Em 92 aqui. Oil. Não, não quero em 100%. Não, também não. Holy crap. 92. Era isso que eu queria. Não, não quero em 100%. Na verdade, as taxas nem fazem diferença. Faz muito mais diferença a tarifação. Ok. Mais algumas indústrias ficando prontas. Obviamente, agora são... Exatamente... E duas da manhã. E duas da manhã, resolve passar a moto mais barulhenta do universo aqui. Mas todo sentido isso. Enam. Como está? Enam. Estou aumentando tudo? Não. Deveria. Vamos aumentar tudo. Aqui. 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 E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ok. Bom dia de gastar dinheiro. Clicando no mais. I approve it. Aqui. 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 Preciso de mais dinheiro. Excelente. Aqui. 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 Só não quero pedir empréstimos. Repay loan. Perfeito. What? O que? O que está acontecendo aqui? Vocês contra o Japão. E a Manchuria. Todos vocês contra o Japão, a Manchuria e Kingai. I approve it. Infelizmente, eu não tenho... Não tenho barcos aqui. Se meus barcos chegarem aqui, demoraria 15 anos. E eu acho que o Japão vai me incomodar. Principalmente essa região aqui. Mas, obviamente, eu vou responder que sim. Proceed. Estou na guerra. Eu quero os meus barcos. Que estão aqui. Ok. Você vai vir até aqui. Depois vai vir até aqui. Depois vai vir até aqui. Depois vai vir até aqui. E depois até... Esse lugar aqui ficou sem. Até aqui. E depois até aqui. Ok. Isso aí. Isso aí em guerra. Mas eu não consigo passar pela China. E eu duvido que ela me daria acesso militar. 21 apenas. China não é tão má assim, na verdade. Que coisa. Quinto em ranking militar. Isso aí é bastante. Imagina eu. A China não... Não tem grandes problemas comigo. Ah, é aprovado. Crise relations. Ok. Alemanha em Crise relations também. Preciso de mais pontos diplomáticos. Show war. Pobre Japão. Vai ser destruído. Consciência liberal. Liberal. Definitivamente. É. Definitivamente liberal. Toda a população ganhar consciência também seria muito interessante. Ah, toda a população ganhar consciência. Prestígio ou muito prestígio? Vamos com muito prestígio. Barcos japoneses. Malditos. Hum... What? King High. Aparentemente tem exércitos. Que estão me incomodando. Isso é ruim. Eu não vou conseguir acesso militar com... Ah, são exércitos fracos, na verdade. Acesso militar da Mongólia. Pode passar. Ok. Ganhei essa guerra. Vou tentar pegar esses exércitos aqui. Os 6 saem no dia 21. Eu chego no dia 21. Holy crap. Que azar. Aliança da Escandinávia. Certeza. Escandinávia. Argentina. Estamos bem. Estamos na esfera. E eu vou diminuir isso aqui. Definitivamente. Além disso... Espanha. Quero um decrease opinion com o UK. Perfeito. Bélgica. Eu vou colocar dois pontos aqui. Lugai. Estamos bem. United Kingdom. Whatever. Bolívia. Também está na nossa esfera. Colômbia. Nossa esfera. O maldito Estados Unidos e França estão me ameaçando aqui. Então, vou tentar investir aqui um pouquinho. Aqui está tudo ok. Etiópia. Está tudo ok. Paraguai. Tudo ok. Peru. Tudo ok. Escandinávia. Tudo ok. Aparentemente. Espanha. Por enquanto está tudo ok. Deve até diminuir um aqui. Em relação a Espanha. Colômbia. Eu vou fazer 0,4 pontos. Aqui é 0,2. 0,1. 0,2. Ok. Perfeito. É isso. Eu adoraria. Poder mover esses exércitos. Mas eu consiga. Pegar esses exércitos. Você está indo para onde? Você está indo para Nanyang ou você está indo para Luang? Quantos exércitos estão indo para Luang? Na verdade, a maioria. Na verdade, eu vou vir para cá, então. Definitivamente. Vou pegar esses exércitos aqui separados. Ok. Nós estamos ganhando a guerra? Por garantia. Ainda não. Onde estão meus barcos? Estão muito longe ainda. E o que? O que é uma aliança? Não. Definitivamente, né? Fiz a opinião. Perfeito. Eu ganhei essa guerra. Vamos para cá agora. Excelente. Legal. Caus Belli contra quem? Bopal. Se não me engano, o Bopal também é do United Kingdom. Bopal. Que está aqui. Não. Aqui. Bopal. United Kingdom. É. Definitivamente. É um lugar que a gente não vai mexer. Ok. Aqui. O Mario Dias está indo muito bem. O ataque dele é muito alto também. Eu aprovo. É isso aqui. Depois isso aqui. Depois isso aqui. Mobilization. Arm size. I approve it. Vamos com você. Definitivamente. Os meus barcos finalmente estão aqui. Eu tenho 81 regimentos aqui. 14, 3, 10. Isso aqui está muito bem balanceado. Mas eu posso ter apenas 60. Então o que eu vou fazer é muito simples aqui. Vou tirar você. Um. Dois. Três. Eu vou tirar. Uma cavalaria. E duas artilharias. Faltando um. Me faltaria. Perfeito. Você. Dez. Dois. Oito. Isso aqui está. Perfeitamente balanceado. Eu vou embarcar você. E eu vou vir para. Qual região? Do Japão? Talvez. Isso aqui é de quem? Munchúria. Os. França. What? Quem é você? Kingai? Você está atacando a Mongólia? What? Why? Eu. Estou querendo dar uma olhada aqui. No que está acontecendo com o Japão. Vamos. Vamos dar aqui um pouquinho. Você vinha para cá agora. Pegar aqueles exércitos ali em cima. Ah. Infelizmente. Aqui são planícies. Espere um pouquinho. Você vai vir para onde? Oréguia. Poréguia. Quero recuperar um pouquinho a moral desses caras. Vou tentar pegar esses caras aqui. Ah. Que pena. Meu reconhecimento ali é melhor. Estou em guerra com a Coreia também? Não. Apenas com o Japão. Vou vir para cá. Se é possível. Colocar tropas. Estou um pouco perigoso aqui. Talvez aqui em cima. Não. Holy crap. Por que? What? Tá bom. Deixa eu clicar de novo. Não. Fica. What? Você fica quieto. Maldito. Quero. Ir até. Aqui. Vem para cá primeiro então. Malditas tropas. Eu quero ir para cá. Ok. Era isso que eu queria. Você. Eu quero pegar esses exércitos aqui agora. Ok. O meu cara. Um outro. Você é bom de defesa de ataque. Você tem um pouquinho de redução de moral. Eu vou tentar atacar o Japão aqui. Ótima defesa. E tem um bom speed também. Um pouco de medo aqui. Eu confesso. Mas vamos tentar. Porque a guerra é contra o Japão. Se a gente não ganhar o one score contra o Japão. Não vai adiantar de nada. Essa é a verdade. Está um pouco perigoso. Arms Organization. I like it. I approve it. Isso aí está vindo. Se juntar aqui. Isso aí é ruim. Onde? Aqui. Aqui. E eu para cá e para cá. Acho que esse exército aqui está condenado. Se bem que isso aqui parecem ilhas. Scalio X. Onde? Onde? Aqui. Ok. Pegue o restante desses exércitos aqui. Evidentemente o Japão vai perder isso aqui, né? Acho que sim. Ok. Vamos sempre. Vamos para cá depois. Derrote esses caras. Perfeito. E agora? Venha para cá. Perfeito. Enquanto isso eu vou assistir isso aqui. Os exércitos japoneses serem massacrados. Tunes. Legal. Holy crap. Eles insistem. Ganhamos a guerra? É isso? Estão em segundo em prestígio? Yeah, baby. Vocês venham para cá. Quero tirar essas tropas daqui. Imediatamente. Research Point Modifier. Ou população de Borneu perder 2 militares. Eu quero Research Point Modifier. Definitivamente. Vou fazer uma pequena pausa e voltarei no próximo episódio com o Avante Brasil. Muito obrigado para me assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Tchau.